O que é cantinho ali? Dá pra ver? Menos sol não vê não, Silvana. Olha que lindo, pessoal. Boa tarde, pessoal. Olha que lindo. Criação de tilápia. Olha lá. Joga mais, Daniel. Joga um whisky nele, aí o tanque vai ferver. Olha que bonitinho. Olha, pessoal. Que lindo. Olha lá, pessoal. Boa tarde. Mais um vídeo pra vocês virem, pessoal. Olha a criação de tilápia aqui no sítio do nosso amigo. Olha que bacana. Que lindo. Que maravilha. Boa tarde, pessoal. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Pra quem tá vendo o vídeo. Quem tá chegando agora. Se inscreva no nosso canal. Deixa o like pra nos ajudar, pessoal. Ajuda a gente a impulsionar o nosso canal. Falou? Deixa um comentário pra nos ajudar. Olha o que eu tô filmando pra vocês hoje, pessoal. Interage com a gente aí. Olha que lindo. Olha a criação de tilápia. Coisa mais bonita, gente. Olha os peixinhos. Será que tá dando pra ver direitinho? Mas aí fica da reflexo. E aí, pessoal? Que bacana. Que lindo. Que coisa maravilhosa. Gostei demais, viu? É mais bonito. Tô encantada, gente. Que grausinha. Olha, pessoal. Se tu gosta de pescar, gosta de criação de peixe. Criação de tilápia. Nossa, que bacana. Que legal. Que lindo. Que coisa mais linda. Gente, que espetáculo. Olha só, pessoal. Olha que bonito. Nossa, que gracinha. Tô encantada. Que isso aqui, Silvana. Olha que bonito. Maravilha. Olha aí, pessoal. Olha o lugar aqui. Como é que chama isso aqui? Bem. Isso aqui é... Criação de tilápia é... É um tanque, né? É um tanque de... Olha aqui, gente. Olha que lindo. Que gracinha. Que maravilha. Gente, olha que lindo. Olha lá. Olha, gente. Olha que espetáculo. Que gracinha. Coisa linda, pessoal. Que gracinha. Mauro, você me tirou hoje.